Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Notícias Diversas, para ir para o BB22, Arthur Anguiar desabafa com Tiago Abravanel. De qualquer jeito, eu vou pela casa. Tiago Abravanel, novo líder do BB22, e as conversas sobre o juízo começam a surgir. Ao encontrar Arthur Anguiar no gramado da casa, o brother tenta tranquilizá-lo em relação à próxima formação de paredão. Eu vou decidir por mim, mas se você sentir alguma coisa, me fala. Arthur diz que não quer influenciar a decisão do Tiago, mas diz acreditar que vai pela casa. Eu acho que eu vou pela casa, de qualquer jeito eu vou pela casa. Os brother falam sobre a possibilidade de Arthur ser imunizado pelo anjo, e o Arthur avalia suas opções. A única pessoa que eu tenho certeza que me daria, era você. Aí complicou, qualquer um dos três ali que pegar o anjo, esculpe, peadas de reajar também, eu acho que consigo pedir. Me ajuda essa semana, eu acho que eles me dariam. Qualquer outra, não tem abertura para fazer isso. E aí pessoal, será que essas opções aí para o Arthur pedir para ajudar ele, para dar o anjo para ele ficar tranquilo essa semana, vai dar certo? Se um desses participantes for um anjo, né? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversa, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.